O programa de comemoração do 50º aniversário da Biblioteca Municipal de Melgaço arrancou hoje na Casa da Cultura, com a ação Contrabando de Letras. Dedicamos todo o ano às comemorações do 50º aniversário da Biblioteca. Este mês damos mais ênfase e foi mais noticiado porque é neste mês exatamente que cumprimos os 50 anos, mais propriamente o dia 21 deste mês. Vamos ter várias atividades neste mês, esta é a primeira. Esta iniciativa reuniu autores e artistas dos dois lados da fronteira como forma de enaltecer a milenar relação entre o Minho e a Galiza, destacando e dando a conhecer um pouco das valências culturais dos dois povos. É uma exposição onde o que pretendemos é divulgar a história, uma dessas histórias que ficaram perdidas no labirinto do exílio. José Belo era um ativista galeguista de Celanova. Ele foi o ideólogo de uma operação muito espetacular, que foi a operação da Toma do Santa Maria, que foi a denúncia internacional das ditaduras de Franco e de Salazar no ano 1961. E eu acho que é muito importante recuperar essa história, que foi silenciada tanto pela ditadura de Franco como pela ditadura de Salazar. A atividade contou ainda com um documentário, um debate, uma mesa redonda e um recital poético e musical.